O Superior Tribunal de Justiça anulou audiências de instrução que não foram registradas por meio de gravação audiovisual. Para os ministros, o uso do sistema de gravação não é uma opção para o magistrado, mas uma obrigação legal. Na situação analisada que chegou para os ministros da quinta turma, um juiz de primeiro grau, mesmo tendo acesso ao sistema audiovisual, preferiu não usar o equipamento, alegando que a gravação é uma disponibilidade posta ao alcance do magistrado, cabendo apenas a ele decidir como conduzir a audiência. A defesa alegou flagrante violação ao artigo 405 do Código de Processo Penal. O artigo estabelece que, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. No Superior Tribunal de Justiça, o relator ministro Ribeiro Dantas explicou que a expressão sempre que possível do artigo significa que o registro de depoimento por meio do método tradicional, sem gravação audiovisual, só pode ser admitido nas hipóteses em que o recurso não esteja disponível. Com base nesse fundamento, os ministros da quinta turma acolheram o argumento da defesa. Segundo os magistrados, no caso, o juiz tinha à disposição o sistema de gravação, mas deixou de usá-lo. Com isso, a quinta turma reconheceu a ilegalidade da coleta dos depoimentos na fase da instrução processual. Legenda Adriana Zanotto